Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, o canal de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos para o terceiro capítulo de provérbios, isso mesmo. Mas o Espírito Santo me deu entendimento que esse capítulo é especialmente para os jovens, para os adolescentes, para os moços solteiros. Mas claro, a palavra de Deus também é para todos nós. Mas se você conhece algum adolescente, algum moço jovem, uma moça, você pode compartilhar essa sabedoria de Deus, que eu tenho certeza que, pela graça de Deus, vai falar no coração desses jovens, não é mesmo? E nós vamos já começar consagrando esse vídeo, lendo essa sabedoria de provérbios 3. E eu vou ler junto com você. Caso você não tenha uma bíblia, o capítulo dela está aí embaixo, no box de informações desse vídeo. E lá você pode acompanhar junto comigo. Vamos lá mergulhar fundo em provérbios e adquirir a sabedoria de Deus para as nossas vidas? Vou começar a ler. A minha versão está, conselhos para os moços. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no seu coração. Se você fizer isso, guardará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se, Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Por isso, será como um bom remédio para curar as feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção. Quando o Senhor Deus o castiga, não desanime quando Ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai corrige o Filho a quem Ele lhe quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Por isso, é melhor do que a prata e tem mais valor que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e ondas. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra. E com o seu conhecimento, colocou o céu no lugar próprio. Filho, a sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhes darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo. E o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho, espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivos com alguém que não lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal. Mas é amigo dos que são direitos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não tem juízo passarão cada vez mais vergonha. Bendita seja a palavra do nosso louvado Deus. Você sabe, jovem, moço, você que está me assistindo no vídeo agora. O Senhor, Ele é tão bom que Ele deseja compartilhar a sabedoria de vida dEle com você, para que você não se dê mal. Em Eclesiastes 7,12 está escrito que a sabedoria é melhor que o ouro e a prata, pois ela conserva a vida da gente. Sabe, o dinheiro, ele pode comprar tudo, tudo de material. Mas uma consciência limpa, um caráter limpo. O dinheiro não compra. Isso é algo que é como o açúcar. Você conhece uma fábrica que faz açúcar? O açúcar, ele precisa ser refinado, para que ele fique puro e limpo. E o Senhor deseja isso para nós. Então, hoje eu vou compartilhar com você algo sobre a minha vida. Um testemunho meu. Sabe, se você ainda não conhece o canal, nem as mensagens, nem os testemunhos que tem aqui no canal, depois dá uma olhadinha para você poder conhecer um pouquinho do meu testemunho. É bem pouquinho, porque a estrada foi longa lá para trás. Eu fiz muitas bobagens na minha juventude. E eu já fui adolescente, jovem, como você. Hoje eu tenho 37 anos e sou mãe de dois meninos lindos. Um tem 14 e o outro tem 7. E sou muito bem casada, graças a Deus. Mas não é sobre a minha vida de hoje que eu quero falar com você. Sabe, quando eu não conhecia Jesus, quando eu era adolescente, eu fiz muitas coisas erradas. E é isso que eu quero falar com você hoje aqui no canal. Eu quero compartilhar umas fotos com você para que você possa entender esse provérbios 3 e o que o senhor quer falar no seu coração. Aquilo que o senhor colocou no meu coração. Você está vendo aqui? Essa bebezinha? Olha, sou eu. 1984. É a Carol. Ela parece fofa, não é? Ela é muito fofa, inocente. E cheia de vida e energia. Provavelmente ia fazer uma arte ali. E agora eu vou te mostrar outra foto. Essa aqui também sou eu. No meu aniversário de 4 anos. Olha como eu era fofinha. Tá vendo? A soprana velhinha do bolo. Os meus pais me cuidaram com muito amor e carinho. Meus tios me amaram muito. Eu fui uma criança muito amada. Pode ser que você que esteja me assistindo não teve essa sorte. de ter uma família para te fazer um bolo de aniversário. Mas fica até o final do vídeo para você entender esse provérbios. As vezes você pode ser um jovem como eu já fui. Que a família não é rica, mas é uma família esforçada e que dá tudo por você. E olha como eu era feliz. Como eu era meiga e fofa. Mas um dia, quando eu me tornei adolescente, eu não ouvi mais os meus pais. Eu não queria saber dos conselhos dos meus pais. Deus usa os pais para nos alertar dos perigos do mundo, das amizades. Eles têm o coração de Deus. Eles podem, muitas vezes, ainda não ter um encontro com Jesus. Mas o Senhor vai preparar a oportunidade. Mas Deus, quando Ele criou o ser humano, quando o ser humano se torna pai e mãe e Ele decide cuidar e amar os filhos, Ele tem um pouco do amor de Deus no coração. E eu lembro, quando eu era adolescente, o meu pai falava assim, Olha, Carol, cuidado com essa amiga. Falam mal dessa amiga, você vai ficar mal falada. Olha, essa amiga parece menino. Cuidado! Não é bom você ter amizade com uma menina que se veste de menino. Mas eu nunca dava bola. Sabe o que eu pensava? Ah, para! Meu pai é mão quadrada. Você sabe o que eu gostava quando eu tinha 15 anos? Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a gostar, como vocês jovens falam, a curtir. Nirvana, Bird Jam, Bandas grunges e estrangeiras. Bandas de rock. Rock é alternativo estrangeiro. Eu gostava muito. Eu era fissurada. Eu tinha pôster para todo lado. Daqueles caras cabeludos com a guitarra. Sabe? Eu usava batom preto. 300 brinco na orelha. Anel de caveira. Tá? Roupa preta. All Star. Eu era dessa turma aí. Da blusa xadrez. Isso é antigo, filho. 1990. É, foi fundo, né? Minha época tinha fita cassete. A gente gravava os clipes de rock que apareciam na TV. Eu sabia tocar várias delas lá em casa. A gente sempre teve violão, né? Eu tocava numa banda de rock também. Né? E assim eu fui indo. E meu pai sempre falava. Carol, essas músicas que você ouve não presta. A minha mãe, então... Meu Deus. Carol, cuidado. Carol, você tá indo certinho na escola? Tá tudo certo? Quer conversar? Não. E eu pensava assim, eu vou conversar com meus pais? Nossa, eles são muito quadrados. Eles não vão me entender e vão me xingar ainda. Pra que eu vou me abrir com eles? Mas eu falo pra você, se eu tivesse ouvido o conselho dos meus pais, hoje, era pra eu estar formada como psiquiatra já. Mesmo na minha idade, porque eu entrei com 17 anos na faculdade de psicologia. Eu entrei numa universidade, na verdade, né? A minha mãe pagou a melhor faculdade pra mim, uma das melhores que tinham na época em São Paulo, que é a Universidade de Guarulhos. Porque eu escolhi esse curso. E a minha mãe, ela abraçou o meu sonho. Ela sonhou comigo. A minha mãe gastou todo o salário dela pra pagar a minha faculdade. E você sabe o que eu fiz? Eu fiquei um ano indo certinho na faculdade, mas depois eu desandei. Sabe por quê? Porque como está escrito na palavra, conselho para os moços, de Provérbios 3, escute a sua família. Escute o seu pai e a sua mãe, eles te amam. E resumindo a história, depois eu não entrei mais na faculdade. E a minha mãe estava suando pra pagar. Às vezes, deixando de comprar alguma coisa que ela gostasse, não sobrava muito dinheiro pra ela. E ela pagava ali, ó, todo mês, a minha faculdade. Se eu tivesse obedecido a minha mãe e o meu pai, eu não ia ter amizades ruins. Eu ia ter terminado a minha faculdade. E eu ia ter tudo na minha vida, sem precisar da ajuda deles. Porque eu ia conseguir uma hora caminhar com as minhas pernas, como eu sempre quis. Mas o nosso problema, qual que é? A gente quer caminhar pela nossa cabeça. Não, isso aqui tá certo. Como a gente é jovem, como eu já fui, você acha que você tem que ganhar o mundo. Mas o mundo acaba ganhando você e a sua mente. E faz você entrar em drogas, em furada, em amigo que não presta a usar drogas. E aí, sabe o que aconteceu? Depois eu fiquei grávida. Com 20 anos, eu estava grávida. Quando eu tinha voltado e me arrependido e recomeçado a minha faculdade, eu estava no terceiro ano já fazendo estágio com crianças que tinham hiperatividade. Lá na clínica de psicologia, eu tive que interromper o curso. Por quê? Porque eu não ouvi meus pais. Eu me arrependi, voltei a estudar, mas continuei fazendo o que eu queria. E eu acabei ficando grávida do meu primeiro filho. Que não é pai do meu marido atual. Então, escute o conselho dos seus pais. Eu passei muitos apertos na minha vida com o meu filho. Porque o filho é mais uma responsabilidade. É mais gasto. É lindo ter um filho. Eu amo meus filhos. Eu amo bebê. Eu gosto muito de criança. Mas é mais uma responsabilidade. É mais uma boca para comer. Você tem que educar. É uma responsabilidade. E que Deus espera que a gente cumpra. E quando você não obedece os seus pais, quando você não lê a palavra de Deus, você vai por caminhos que vão te levar à ruína. E foi o que aconteceu comigo. Eu nunca escutei o conselho dos meus pais. Aí eu não consegui terminar a minha faculdade. Eu não consegui ter os sonhos que eu queria de ter apartamento, carro. Eles me ajudaram. Mas por que eles me ajudaram? Eu cheguei até aqui porque a minha família ajudou. Eu trabalhei também. Mas eles me ajudaram muito, muito. E eu dou glória a Deus pela vida dos meus pais. Porque se não fosse por eles, Eu estava perdida. Por isso eu falo. A gente é ingrato. E a gente não sabe ver os pais maravilhosos que muitas vezes a gente tem. Ou se você não tem pais maravilhosos, pode ser que você tenha um tio, uma tia maravilhoso, ou avós que te criaram, não sei. Ou você pode não ter ninguém. Mas está escrito na palavra de Deus. Que mesmo se a sua mãe e seu pai te rejeitar, que ele jamais vai te abandonar. Ele está sempre de braços abertos. E eu falo para o Senhor. Quão grande és tu. Quão maravilhoso é o Senhor. A gente faz tanta bobagem. E o Senhor continua estendendo a tua boa mão para nos ajudar. É só a gente olhar em volta. E olha que eu acabei me tornando. Foi a única foto que eu achei. Porque eu acho que eu julguei as outras foras. Fora que eu cantava. Essa aqui é eu tocando reggae. Eu usava dread. Foi uma das poucas fotos que eu achei minha. E eu usava drogas. Bebia muito. E tinha um filho para criar. Então, é o meu testemunho para você. Ore. Clame ao Senhor. Leia a Bíblia. Cada decisão que você tomar na sua vida. Fale com os seus pais, com o Senhor. Respeite Deus. Obedeça a Ele. O Senhor, Ele abençoa aqueles que O obedecem. E o Senhor, às vezes, deixa a gente entrar em situações para nos corrigir. Para que a gente volte para o caminho certo. Que é o caminho de Jesus. Um abração. Fica com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. E que essa palavra possa fazer você refletir. Em nome de Jesus. Receba. E que a paz do Senhor e as consolações do Espírito Santo estejam com você e todo o povo de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.